Não Tudo que vão me dizer É que você está bem Muito feliz com outro alguém Quando alguém me fala seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento Que tudo acabou, é um passado que não volta mais E se um dia alguém te dizer que eu não te esqueci Não me procure, não se deixe levar Quando o amor acaba não se tem outro jeito Me dediquei a você, te amei pra valer Não pode negar, fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que este amor Nunca tivesse fim Você é o mito da minha história Eu sou impossível, a esperança perdida O que eu quero agora é esquecer de você E pensar mais em mim Quando alguém me fala seu nome Eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento Que tudo acabou, é um passado que não volta mais E se um dia alguém te dizer que eu não te esqueci Não me procure, não se deixe levar Quando o amor acaba não se tem outro jeito Me dediquei a você, te amei pra valer Não pode negar, fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que este amor Nunca tivesse fim Você é o mito da minha história É um sonho impossível, é um sonho impossível A esperança perdida O que eu quero agora é esquecer de você E pensar mais em mim Digo que você é o mito da minha história Digo que você foi um psicot tighter E aí Legenda Adriana Zanotto